Olá, pessoal. Vamos ver aqui o comparativo de igualdade. Vejam, a senhora diz, I'm 93. Eu tenho 93 anos. E o senhor diz, I'm 96. Então, vejam aqui essa frase. Ela é velha, mas ela não é tão velha quanto ele é. Vejam as caixinhas aqui. A caixa A não é tão grande quanto a caixa B. As, as. Tanto quanto. Comparativo de igualdade. Alguns exemplos. Rome is not as old as Athens. Roma não é tão velha quanto a Tênis. The Grand Hotel isn't as expensive as the Europa. O grande hotel não é tão caro quanto. I don't play tennis as often as you. Eu não jogo tênis tão frequentemente quanto você. The weather is better than it was yesterday. It isn't as cold. O tempo está melhor que estava ontem. Não está tão frio. Não preciso completar. Eu entendo que It isn't as cold. Não está tão frio. As it was como estava ontem. Vejam aqui na letra B. Not as much as. Não tanto quanto. Not as many as. Não tantos quanto. Vamos ver em frases. I haven't got as much money as you. Eu não tenho tanto as much. Tanto dinheiro quanto você. I don't know as many people as you. Eu não conheço tantas pessoas quanto você conhece. I don't go out as much as you. Eu não saio tanto quanto você. Vamos comparar aqui na letra C. O comparativo de igualdade com o de superioridade. Vejam. Rome is not as old as Athens. Rome. Roma não é tão velha quanto Atenas. E agora aqui o de superioridade. Athens is older than Rome. Atenas é mais velha que Roma. Tênis isn't as popular as football. O tênis não é tão popular quanto o futebol. Então, football is more popular than tênis. Mais popular do que. I don't go out as much as you. Eu não saio tanto quanto você. Então, você sai mais que eu. You go out more than me. Vamos ver na letra D. Quando que usamos as me, as him, as her. She's not as old as him. Ela não é tão velha quanto ele. Ou, vejam aqui essa opção. She's not as old as he is. Então, eu não posso parar em he. Então, eu não posso parar em he. Eu posso parar em him. You don't work as hard as me. Você não trabalha tão duro quanto eu. Ou, you don't work as hard as I do. Na letra E. The same as. Igual que. Igual. The weather today is the same as yesterday. O tempo hoje está igual ontem. O mesmo que. The same as. O mesmo que. Igual. My hair is the same color as yours. Meu cabelo é da mesma cor que o seu. I arrived at the same time as Tim. Cheguei no mesmo horário que Tim. Thank you.